Diferente dos outros anos, nesse, em Rolim de Moura, não haverá festivas para a comemoração do Santo Padroeiro dos Motoristas, o São Cristóvão. O motivo é a reforma da comunidade, mas da mesma forma, a data será recordada pelos fiéis. São Cristóvão é um santo muito importante, aqui na nossa paróquia nós temos duas comunidades, que tem São Cristóvão como padroeiro, tem a comunidade lá do bairro São Cristóvão, como você falou, esse ano por causa das reformas eles não terão as festividades e tem a comunidade lá de Castanheiras, na cidade de Castanheiras mesmo, inclusive São Cristóvão é padroeiro do município de Castanheiras, lá vai haver as festividades normais, então nós teremos missa lá às 10h30 da manhã, no domingo que vem, não amanhã, mas no próximo domingo, então nós teremos a missa lá e depois também teremos a benção dos veículos e um almoço lá na comunidade de São Cristóvão mesmo. São Cristóvão, ele é um dos primeiros santos da igreja, então é um santo bem antigo mesmo, lá dos primórdios do cristianismo, diz a história que ele era um homem muito grande, muito forte e ele tinha por hábito ajudar as pessoas a atravessarem um rio, as crianças a atravessarem um rio, que era um rio muito profundo e como ele era grande, então ele colocava nas costas e atravessava essas pessoas. E uma vez então ele pegou uma criança, uma criança para atravessar e essa criança, de acordo com que ele ia andando, ia pesando muito no ombro dele, então ele sentiu um peso muito grande nas costas, carregando essa criança e de repente ele percebeu que essa criança era Jesus, e esse peso é tanto pela força divina, mas também por tudo aquilo que Jesus carrega, os nossos pecados carregam o mundo todo, segundo a nossa fé, então por isso ele foi considerado padroeiro dos motoristas, porque ele conduzia as pessoas, e aí foi adotado como padroeiro dos motoristas. É um santo bem popular, são raras as cidades que não tem uma comunidade de São Cristóvão, ou que não tem a comemoração do dia do santo, como a benção dos veículos, mas infelizmente esse ano a comunidade está passando por uma reforma, era necessário, então foi cancelado as festividades.